Eu não sei o que eu faço com uma pessoa que tem cabelo desse jeito, velho, não sei, não sei, literalmente eu não sei. Olá galera, aqui é o Rato Doito, trazendo mais um vídeo pra vocês, e mano, eu aprendi um novo óculos. Então eu vou mostrar o dedo e refazer eu pegar um novo óculos. 3, 2, 1, e... Pegar um novo óculos. Que se é uma coisa que é mal, né? Mas eu não quero usar ele agora, não. Então, hoje a gente... Não, eu já ia fazer minha intro de novo. Hoje a gente vai falar sobre... Pokémons. Agora, Pikachu, você pode... Obrigado por essa participação, e eu vou embora. Obrigado. Então, os Pokémons. Bem, se você gosta de Pokémon, velho, que eu sou uma pessoa bem desfiada. Que eu já tenho até mais algumas cartas aqui, ó. Só peguei poucas, né? Porque eu não vou pegar minha coleção inteira de... Minha coleção inteira de cartas pra mostrar. Que são muitas. Eu gosto muito de Pokémon. E se você é uma pessoa igual eu, você vai gostar desse vídeo. Sabe por quê? Porque... Eu vou mostrar algumas coisas aqui sobre Pokémon. Que você provavelmente comprou do McDonald's e não sabia que fazia. Se o McDonald's que você vai tá dando esse brinquedo aqui, ó. Tá vendo? Esse daqui. Esse Pokémon aqui. Então, e você tem o botão aqui pra ligar aí embaixo, certo? Aí você liga. Ok, você ligou. Calma aí, deixa eu ligar aqui. Você ligou. Mas o que tal? Eu posso que você ficou 500 anos pra procurar o botão. Não existe o botão. É isso. Não existe o botão. Então, você tem que pegar o rabo dele e puxar pra baixo. Aí ele acende a cara. Olha só. Viu? Tem até ali, ó. Um post ali. Pokémon Trangler. Tá vendo? É o que eu gosto. Então. Esse aqui era o primeiro. Daqui, né? Que você só fez isso. O segundo é... Deixa eu pegar aqui, né? O segundo é ele. Você provavelmente não... Tipo, ah, tá. Ele só deu a bola de fogo. Mas por que tá tão duro o botão dele? Porque se é ela, você não sabe como é que é a parte do botão. Seguinte. Você segura aqui. Algumas pessoas não sabem disso. Segura aqui. Desse lado. Ou do outro lado. E aí você... Puxa pra baixo. Entendeu? Mas se você quiser que for mais fácil, olha. Você só pode fazer desse jeito aqui, assim, ó. Tipo, com... Com o negócio... Assim. Então, como eu não tenho muito tempo pra gravar. É... Que vai ser um vídeo bem curtinho. É... Eu vejo você no próximo vídeo. Valeu. Valeu. Fuuu. Ah, ah, calma aí. Calma aí, calma aí. Eu tenho um aplicativo pra reacominar pra você. Se você só tá com um tipo, muito pesado. Você pode baixar um aplicativo. Só pesquisa EZCleaner Pro. Já vai aparecer direto. Você instala ele, que ele é muito bom. Ele pode fazer o seu celular ficar mais rápido. E pode limpar os negócios desnecessários pro nosso celular. É muito bom mesmo. Agora eu quero o meu celular, tá muito mais rápido. Então, valeu. Falou. Fui. Tui. 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 Tui.